A gente tem uma ampla reportagem do New York Times, aterrorizado por gangues, o Equador adota a linha dura Noboa Way. Essa nova guerra do presidente Daniel Noboa contra as gangues tem amplo apoio numa nação dominada pela violência, mas os especialistas alertam que isso pode pôr em perigo, e claro, as liberdades civis, professor. Já estão. Igual é o Bukele no Equador. Ele vai ser uma referência. Olha aí, a violência policial passa a ser a marca do governo. É evidente que por alguns meses, alguma coisa assim, a criminalidade tende a cair, porque está tudo violento, todo mundo está com medo, ninguém sai na rua, então é evidente que a criminalidade diminui. Mas isso restringe seguramente as liberdades democráticas, as liberdades de expressão. Então, infelizmente, o Noboa, que está contando com a simpatia do Rafael Corrêa e da candidata que nós apoiamos que perdeu, e nós avaliamos que esse Noboa não é um homem de extrema-direita, um fascista, etc., mas aplicando o mesmo método de Bukele, o Equador corre o risco de restringir as liberdades democráticas. E aí A CIDADE NO BRASIL